Música Então, desculpe que ele fica preso no... vai para a turbina do motor. A gente sabe que está o mais próximo do estilo do original. Esse carro é o que está mais do índice, mais do fone que a gente trafou no A1. E o primeiro campeonato de circuito tem a 4-4. Música